Bruna Carla, CD Aceito o Teu Chamado Breve, mais um lançamento MK Exclusiva Muralhas em minha frente Não vão me desanimar A terra que Deus me prometeu Irei conquistar As fornalhas estão ardendo Querendo me calar O meu louvor incomodou o inferno Mas não vou recuar O inimigo até tentou seduzir Meu coração Um banquete para mim No seu reino ofensa Mais um gesto lá na cruz Minha vida conquistou E nada vai me desviar Do caminho Eu não abro mão da minha salvação Separei pra Deus minha adoração Eu não abro mão da minha salvação Para ir cantar no céu Guarda em meu coração Guarda em meu coração Naquele grande dia Eu não abro mão da minha salvação Eu não abro mão da minha salvação Eu não abro mão da minha salvação Para ir cantar no céu Para ir cantar no céu Guarda em meu coração O Senhor O Senhor é o meu rochedor A minha força e o meu libertador O meu Deus é a minha fortaleza E nada vai me desviar E nada vai me desviar Eu não abro mão da minha salvação Separei pra Deus Separei pra Deus minha adoração Eu não abro mão da minha salvação Para ir cantar no céu Guarda em meu coração Eu não abro mão da minha salvação Separei pra Deus Separei pra Deus minha adoração Eu não abro mão da minha salvação Para ir cantar no céu Guarda em meu coração Guarda em meu coração Guarda em meu coração